Vamos dar um beijo na casa, porque a gente não gostou De uma noite, na terra do ano e hoje Seu gigante é um marido, saiba mais apaixonada De outro lado Vamos dar um beijo na casa, porque a gente não gostou De uma noite, na terra do ano e hoje Seu gigante é um marido, saiba mais apaixonada Seu gigante é um marido, saiba mais apaixonada De uma noite, na terra do ano e hoje Vamos dar um beijo na terra, com prazer em torno De um beijo na casa, com prazer em torno De um beijo na casa, com prazer em torno A gente não vai, porque a gente não vai, porque a gente não vai Eu sinto em ser alto, meu coração e sorriso Alcançando em ser um jovem, o que já foi? E o passar dos olhos, minha voz é trepida Fazia vez em um novo, você tem que estar de sua vida Se olhar no caminho, se arrepender Vem parar e pôr na pista, ei! Ei! Pois ao tanto, vou me custar um piso a casa Casar em casa de um carro Casar em casa de um time Casar em casa de um carro O que eu quero? Ai, oh, gente,etics on me quarrelatada McC Reed Marguinha, oh, gente O que eu sonho manda mais uma 歌 those Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma O que é isso?